Dá tempo aqui, meu diretor, recado do telespectador, enche o telão, vamos lá. Oi, Nicol Mendes, manda um abraço pra minha avó, Maria de Fátima, fala que eu a amo muito. Aí, ó, tá dado o recado, Abner, ela assiste seu programa todos os dias, ela não perde um BG. Sou Abner Lopes Amaral, parece o País, né? Lembra bem o País. Ah, é, amém aqui, que nem... Deve ter aprendido esse Gustavo País. Tá chovendo lá fora, País. Esse livro que você comprou? Tudo dele, mesmo já. Não, mas o Abner é melhor, é melhor que ele. Ô, Abner, nós estamos zoando, você não, estou zoando o País, tá? Ô, vó Maria, um beijo pra senhora, próxima. Boa tarde, Nico, assisto seu programa todos os dias, meu filho de 4 anos, adoro assistir você. Muito brincalhão, bom humor, sempre. Manda um abraço pra ele, Daniel Valentim. Somos de Ipatinga, Minas Gerais, bairro Esperança. Beijo ao bairro Esperança. Se você é uma criança bela, você deixa. Eu também era bonito, assim, quando eu era pequeno. Hã? Você tinha cabelo quando você era pequeno? Hã? Próxima! Nico, manda um beijo pra minha mãe, Keina. Para o meu irmão, Kauan. E para o meu pai, Carlos, sou Marisa. Você anota mil. Marisa, um beijo pra todo mundo. Você não falou o nome do petzinho que tá na foto, não. Ô, você é errado aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Ó, turma, boa. Aqui é a Aline Rodrigues de Goiães. Goiães, terra querida. Estou ligadinho em vocês. Queria que você mandasse um abraço pra toda a minha família, família Silva. Aline, Aline, manda o nome de todos da família Silva aqui, ó. Pode colocar um por um os nomes aqui na ordem. Manda pra mim essa foto depois aí. Pode mandar aí com o nome de todo mundo. Um beijo pra vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Sebastião do Trevão. Grande Trevão. Não perca o programa seu. Abrimos hoje o BG com imagem do Trevão, né? Nico, manda um abraço pro Samuel. Para o Michael. E pra mim. Pode ser Michael também. E pra mim. Estão todos abraçados. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Manuel de Patinga. Estou ligado no Balanço Geral. Não perco o BG nem um dia. Abraço! Valeu, Manuel. Nenhum dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Não me abandone.